Meu Deus, parece que na aventura de hoje, tudo que o Homem-Aranha desenhar de férias com manobras de moto vai aparecer! Fica no vídeo até o fim pra conferir! 3, 2, 1 e... vai! Filho! Olha só o desenho que o Spider-Man acabou de fazer! Sou o Tessie, a visão do Sul! Ah, e ele apareceu bem na nossa frente! Gente! Exatamente! Eu acabei de desenhar tudo isso e eu criei tudo! Yeah! Papai! Oi! Você tá parecendo Deus! Sério, filho? Ah, não! Mas Deus não desenhou! Deus criou com a própria mão! Quando Deus te desenhou, ele tava namorando! Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar! Na beira do mar! Papai, isso me deu vontade de ir pra praia! Filho, vamos pra praia porque hoje é verão! Yeah! Eu quero você desenhar! Olha lá, papai! Filho, é época de verão e é época de Natal! E hoje, nós vamos nos divertir na praia tirando umas férias e fazendo desenho e castelo de areia! Yeah! Mas pra isso, tudo dá certo! Eu peço pra que todo mundo deixe seu like e se inscreva no canal! Vamos pegar! Papai, eu estou tremendo! Calma, filho! Eu já saltei de paraquedas outras vezes! Quando estiver quase batendo no chão, você abre o paraquedas! Ah, mas o que faz quando não tem paraquedas? Quando você não tem paraquedas, você só grita! Eu caí e fiquei meio trêmulo, papai! Meu Deus, aonde está o meu filho? Eu estou na rua, papai, sofrendo pelos carros que correm em alta velocidade! Filho, tome cuidado! Isso vai te fazer passar mal! Ai, papai, eu vou ter que te encontrar! Filho, papai está aqui na academia da praia! Nossa, bem longe! Apareci nos musculosos! Corram, corram! Filho, você acabou de, em pleno 2022, atropelar o Toguro! Ah, o Toguro está amarelo, pai! Febre amarela! Tá, filho, olha só! Desenha alguma coisa que ela com certeza vai aparecer na sua frente! Tá bom, papai! Vou desenhar com a minha mini-guam! Tá bom? Tá bom, filho! Faz aí, então, desenho, vai! Tá, eu vou desenhar... Deixa eu desenhar uma coisa, filho, olha só! Papai vai desenhar aqui uma roda... Outra roda... Aqui... Desenhei a She-Hulk! Aqui o guidão... Papai desenhou uma moto! Uou! Nossa! Não apareceu, papai! Eu desenhei a She-Hulk! Será que ela vai aparecer? Filho, se você desenhou, com certeza ela vai aparecer! A não ser que esse super... Filho, calma! É o papai noel, mas tem alguma coisa de errada com ele! É o papai cruel! Toma essa, papai cruel! Sai da minha frente! Toma, você não vai estragar o meu natal! Ai, papai... Que raiva que dá quando isso acontece! Vem, filho! Vamos fazer algumas manobras de moto na praia de verão de férias! Homem-Aranha no desenho! Yeah! Uhul! Férias da boa, papai! Yes! Tudo que o Homem-Aranha desenha acontece, filho! Uhul! Uhul! Papai, agora nós podemos desenhar um mundo sem... Sem crime, sem fome! Um mundo perfeito, papai! Será que isso funciona? Eu acho que não! Eu acho que é mais adequado a gente tentar desenhar coisas mais simples, filho! Porque senão não vai funcionar! O que eu posso desenhar? Eu vou desenhar um carro! Eu ia fazer isso agora! Uma roda? Me ajuda, então! Eu vou desenhar um carro também! Uma roda... Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Outra roda! Por trás dessa roda, outra roda! Por trás dessa roda, outra roda! Pei, pei! Pei, pei, pei! Roda do ônibus! Roda, roda! Hã, hã! Velocidade! Uou! Olha isso! Viu um carro que é uma porcaria, mas veio... O meu veio da polícia! Ui, 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 ui! Ô, filho, seu carro da polícia é muito bacana! Haha! Desenha uma mulher agora, papai! Pra ser minha mamãe! Eu não quero! A sua mãe é a Gwen, filho! Eu não vou desenhar uma mulher! Você tá maluco? Vou desenhar o Hulk! Uma perna! Outra perna! O tronco! Olha que legal o desenho do meu papai! O braço! E a cabeça do Hulk! E é! Será que ele vai vir, papai? Será, filho? Eu não faço a menor ideia, porque... Eu tenho que ver, né, filho? Se o... Se o Hulk vai aparecer... Papai! Meu Deus! Olha isso, filho! Ele entendeu errado! Ele tá criando monstros! Olha lá! O Hulk vermelho chegou, papai! Eu acho que isso é um perigo! Filho, mas olha esse Megalodon gigante que é um crocodilo! É um crocodilo, papai! Temos que acabar com esse monstro que saiu da cena dos filmes! Caraca! Será que se eu soltar fogos na boca dele vai funcionar? Deixa eu ver! Uou! Uou! Ele consegue engolir! Ele engole tudo que a gente joga! Olha isso, filho! Que bacana! Ah, seu danadinho! Ele é muito legal! Pessoal, vai deixando seu joinha no vídeo e se inscreve no canal do Spider-Man! Yeah! Agora, papai, a gente só tem que acabar com os personagens ruins aqui! Sem acertar os bons! Os vilões! Toma, vilão! Yeah! Yeah! Olha, filho! O caminhão que eu tinha desenhado também voltou! Nossa, que maneiro! Eu já sei porque isso tá acontecendo! Na verdade, isso tudo é uma maldição! A maldição de quem? Da Ravena, a bruxa! Ela me amaldiçoou dizendo que tudo que eu desenhasse se tornaria real! Nossa, papai! Essa Ravena é uma bruxinha pra lá de maluca! Eu acho que ela tá ali na frente, papai! Será? Aham! Where? Ela deve estar ali, ó! Deixa eu ver! Tem binóculo, filho? Ela tá no meio daquela rapaziada ali, papai! Você acha que não? Deixa eu ver! Vamos lá, vilão! Vamos explorar! Vamos, 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 vamos! Filho, hoje eu recebi uma notificação... Hã? Eu recebi uma notificação, filho, da Oi! E o que que ela te disse? Se poderia falar com o Brick Games, aí eu só respondi assim... Não! Você é meio grosso! Cuidado, filho, se esconde, se esconde, se esconde! Pode ser a qualquer momento que a Ravena pode aparecer! Será, papai? Fomos alertados, filho, é melhor a gente acabar com isso! Papai! Pronto! Acabou com a Ravena! Yes! Eu acho que é minha maldição! Acabou! Vamos ver, desenha agora pra ver se aparece! Tá bom, vou desenhar uma moto de novo! Aqui! Uma roda, outra roda, feio, feio, guidão, aqui, feio! Aparece! Aparece! Não apareceu! Não apareceu! A gente conseguiu se livrar da maldição da Ravena Bruxinha! E agora minha vida voltou a fazer sentido! Pessoal, obrigado por tudo! Até a próxima e tchau!